O clássico melancia não é local, mas sim regional e tem o mesmo peso. O verde do Alfenense Futebol Clube e o vermelho do América de Monte Santo de Minas levam um grande número de torcedores ao estádio Arena das Duchas. Antes do confronto, jogadores das duas equipes se preparam e fazem aquecimento. Expectativa de um bom jogo. O Alfenense Futebol Clube entra em campo para uma missão muito importante. O Alfenense joga pela fase quartas de final contra o América de Monte Santo de Minas. Como venceu na cidade de Monte Santo, agora vai jogar por até uma derrota pelo placar de 1 a 0. O time de Alfenense teve um problema de última hora e os dois treinadores falaram com a equipe antes do jogo. Por mais que a equipe da casa é uma equipe qualificada, a nossa equipe também fez outros bons jogos dentro da competição. Mesmo jogando fora de casa ou dentro de casa, a gente acertou outras melhores partidas. Contra eles, por mais que eles são uma equipe muito qualificada, muito bem postada, mas a gente ficou devendo um pouco em casa. Não sei o que aconteceu. É um jogo meio sem explicação. Acredito que hoje a gente vai conseguir fazer uma partida melhor. Nós temos uma característica forte de pegada meio campo e uma saída rápida para o ataque. Nós ainda não estamos conseguindo, na execução do gol, realizar o gol. Nós estamos com essa dificuldade, mas acredito que nós vamos acertar. O que aconteceu em Campos Gerais foi que nós fizemos um a 0 lá, tivemos chance de ampliar. Não ampliamos e sofremos os primeiros 20 minutos aqui até dominar a partida. E não vou esperar algo diferente aqui não. O que vai acontecer em Monte Santo hoje, com a equipe Monte Santo, vai ser a mesma coisa. Como fez melhor campanha até aqui, o Alfenense entrou em campo mais leve após vitória em Monte Santo. Logo no início, duas excelentes oportunidades com Léo Mineiro. Na primeira, sem goleiro, ele tocou para fora. E na segunda, também recebeu livre na área, mas concluiu de forma errada. O clássico regional Melancia mexeu com os nervos dos jogadores em campo e dos torcedores na arquibancada. O América também assustou, mas Bodinho chutou cruzado para fora. Até que aos 34 minutos, boa jogada no ataque ao Viverde. E Lohan tira o zagueiro da jogada e cruza na medida. Léo Mineiro, de cabeça, manda para o gol. Alfenense, 1 a 0. Veja de novo. Belo gol ao Viverde. Lohan também teve chance pela direita, mas chutou forte para fora. E o primeiro tempo terminou com vitória parcial no time de Alfenense. O torcedor compareceu em grande número no estádio Arena das Duchas e está feliz com a vitória parcial do time do Alfenense no primeiro tempo. E o América volta modificado para a segunda etapa. O Alfenense é o mesmo. Jogo morno no seu início e o América é quem tem a primeira chance nesta cobrança de falta. Jorge cobra forte no canto esquerdo e Hanai faz espetacular defesa. Então, Iti mexe no seu time. Coloca Ariel e Lucas Barreto. O Alfenense ganha a movimentação nos dois setores de ataque e aos 23 minutos, boa jogada e a bola sobra para Felipe Chagas pela direita. Ele cruza na medida para Rony, que cabeceia firme para o gol. A bola ainda bate em Dudu e entra. Alfenense, 2 a 0. Hanai, o goleiro alfenense, faz ótima defesa em chute de Dudu. E aos 45 minutos, Ariel acha Alexandre Coelho pela esquerda e o cruzamento é na medida para o artilheiro Léo Mineiro, que se antecipa a zaga e não desperdiça. Ele marca o terceiro gol ao Viverde. Final de jogo, Alfenense 3, América de Monte Santo de Minas, 0. Alfenense classificado para a fase semifinal do regional. A gente sabia que o jogo aqui seria muito difícil, eles iriam vir pressionando. Mas a gente teve tranquilidade, calma, na hora que tivemos as oportunidades. Nós soubemos aproveitar e fizemos os gols para poder passar para essa semifinal. A gente sabe que vai ser uma semifinal muito difícil. A equipe de Lavras, a gente já sabe, é uma equipe muito forte, mas nós temos nossa qualidade, nós temos nosso estilo de jogo e tenho certeza que nós vamos fazer o primeiro jogo aqui e depois lá. Muito bons, muito fortes, para que a gente possa buscar essa classificação para a final, que é o que a gente tanto almeja. A oportunidade que tivemos, matamos o jogo e agora esperar o jogo em Lavras agora, contra o time forte da Coab, que é da onde que eu sou. O time é bom, né? Bem qualificado, conheço todo mundo lá, time muito forte. Vai dar um jogo bom, viu? Vai ser jogão. Diga de dezembro e final. Leonardo Tuquinha é um dos poucos jogadores de Alfenas titular do Alfenense. E o que ele mais quer é honrar a camisa do time de maior tradição no futebol local. Eu fico muito feliz por ser o único de Alfenas que está jogando. Está todo jogo titular, graças a Deus, defendendo as cores do Alfenense, as cores da minha cidade. Por ser um time muito tradicional, a gente vem lutando, a gente vem sempre batalhando. Jogamos ano passado só com o time da cidade e esse ano, graças a Deus, com os investidores, conseguimos patrocínio, conseguimos um time melhor, conseguimos chegar em uma fase que faz tempo que eu acho que o Alfenense não chega. Pela história que tem, esse time não pode ficar apagado, não. Tem que estar sempre na vitrine, sempre lembrar do Alfenense, tem que estar sempre chegando. Para o técnico Carlos Henrique, o Iti, o Alfenense se supera, está no caminho e tem um time muito homogêneo e determinado. O nosso elenco esse ano é um jogando e um no banco e está fechado. Essa é a parte mais importante. Um time muito homogêneo, trabalha bem a bola, conduz bem a bola, fica na aposta de bola. Mas nem sempre a aposta de bola quer dizer perigo de gol. Então tem que ter objetividade e buscar o placar para resolver isso mais cedo. Porque tem qualidade, tem. Essa vitória por 3 a 0 foi construída com boas jogadas, bom trabalho da equipe de Alfenas diante do América de Monte Santo de Minas. Agora a história é outra. O time de Alfenas fará o primeiro jogo da fase semifinal em casa. Recebe o Coave da cidade de Lavras. Depois tem o jogo da volta lá em Lavras e o time de Alfenas precisa tirar a vantagem que o adversário tem. Uma equipe muito homogênea, rápida, um meio de campo muito rápido, pegador. E estar na semifinal não é à toa, né? Não é qualquer um que chega na final. Então agora é pedreira. E o que errar menos agora leva.